Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2013 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 8 da prova da segunda fase. A questão diz assim, em um dado experimento de um gás ideal armazenado em um recipiente metálico, tem seu volume reduzido muito rapidamente. De modos que se possa aproximar como nula qualquer transferência de calor com o meio externo. Em um segundo experimento, com o mesmo sistema, a velocidade de compressão é muito menor. De modo que não se possa usar essa aproximação. Suponha que antes do início dos dois processos de compressão, o gás esteja em equilíbrio térmico com o meio. Assim, pode-se afirmar corretamente que... Então, a gente tem que primeiro analisar o que ele fez no primeiro experimento, certo? Então, ele falou assim, o gás está armazenado em um recipiente metálico, beleza? E aí, olha o que ele falou, tem seu volume reduzido muito rapidamente, de modo que se possa aproximar como nula qualquer transferência de calor com o meio externo. Então, pensa assim, se ele falou que a gente pode desprezar qualquer transferência de calor para o meio externo, ele quis dizer que isso aí é uma transformação adiabática. Na transformação adiabática, não ocorreu variação na temperatura. Então, se a gente for pensar, quantidade de calor não é massa, calor específico, variação de temperatura. Se não ocorreu variação de temperatura, a quantidade de calor é igual a zero. Se a quantidade de calor é igual a zero, a variação de energia interna não é igual a Q menos trabalho. Se esse cara é igual a zero, a variação de energia é igual a menos o trabalho. Beleza? Agora, olha só, ele pegou o sistema novamente, em equilíbrio, tudo igualzinho. E aí ele falou assim, ó, a velocidade de compressão é muito menor. Ele foi comprimindo o gás devagarzinho, de modo que não se possa usar essa aproximação. Qual a aproximação? De que não houve troca de calor com o meio. Então, nesse caso, com a compressão lenta, sem a aproximação da transformação isotérmica, né? Que é a adiabática, a gente pode dizer que aumenta a compressão, a gente vai ter um aumento da temperatura. Se vai aumentar a temperatura do gás devido à compressão, a gente pode afirmar o quê? Que o gás vai perder calor para o meio e, com isso, ele vai diminuir a sua energia interna. Então, aumenta a temperatura devido à compressão, perde calor para o meio. Se ele perde calor para o meio, o que vai acontecer com a variação de energia interna? Ela vai diminuir, certo? Então, vamos às alternativas. A primeira alternativa, ela fala assim, nos dois experimentos, houve perda de energia interna do gás para o meio. Não, né? Só no segundo. Então, essa aqui está errada. No segundo experimento, houve ganho de energia. Não, houve perda de energia. E a letra C fala, somente no primeiro experimento, houve perda de energia interna do gás. No primeiro, não, né? Foi só no segundo, então. Está errado. E bola, a resposta é a letra D. Vou marcar de uma vez. Beleza. Somente no segundo experimento, houve perda de energia interna do gás para o meio externo. Essa aqui está correta, então. A resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.